Sobre saltos com uma dança feliz. E agora aqui nós temos os homens que são os homens que estão vivendo. 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 Você pode gostar da vida que você está vivendo. Você pode viver a vida que você gosta. Você pode até marcar a Harry. O que você está vivendo. E isso é bom. Não é grande? Não é grande? Não é bom? Não é bom? Não é bom? Mas não está. Em 15 anos ou so. O que você está vivendo? Isso daí eu vou gravar. Se mudando. A thinking de mim? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.